Olá, Luiz Ricardo de Carvalho do canal Itapeti Lúpulos e Hidropônicos novamente aqui com vocês. Você que é cervejeiro, deseja produzir seu lúpulo para a sua própria receita de cerveja ou ainda é um produtor rural, tem alguma propriedade que está ociosa, quer investir em uma cultura onde só cresce ano após ano, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos, seus parentes que também tem interesse na cultura do lúpulo. Hoje, nós vamos novamente abordar um assunto que em outro conteúdo a gente já comentou aqui com vocês, sobre as vantagens da condução horizontal em forma dilatada na condução do lúpulo. Condução horizontal em forma dilatada é uma semelhante a essas que vocês estão verificando aqui. No nosso outro vídeo, as plantas estavam recém-plantadas aqui, recém-transplantadas aqui, então naquele vídeo não tem um histórico de crescimento vegetativo como vocês podem observar nessa cultura aqui. Esse aqui é um cultivar comet, está modéstia à parte linda, fruto aqui do nosso trabalho, da nossa equipe aqui de tapetim, meu trabalho, o trabalho da Bárbara que trabalha aqui comigo. Já está um monte de cones aí quase pronto para serem colhidos. Então, que nem eu estava falando com vocês, as vantagens da condução horizontal enlatada na cultura do lúpulo são diversas. Mas antes de comentar com vocês, entrar nessas vantagens, citar uma a uma para vocês, eu queria destacar a importância de se iniciar na cultura do lúpulo com mudas registradas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por que iniciar com as mudas registradas? Porque todos os viveristas, produtores de mudas de lúpulo registrados no Ministério da Agricultura, vão te oferecer algumas seguranças que adquirindo mudas sem procedências vocês não irão ter. como sanidade das plantas, assegurar que as plantas são verdadeiramente fêmeas, as plantas fêmeas são as plantas que produzem as flores, que são os cones. E outro fator muito importante, a garantia do cultivar. Essa aqui é uma planta cometia cometia, eu não vou passar para vocês um outro tipo no nosso viver, é tudo extremamente separado, distinto cometia, os lotes ficam totalmente separados por locais para justamente não houver mistura de cultivar, você comprar gato por leve, que é o que se fala. E também a rastreabilidade, que é implantada aqui em nosso sistema de produção, que é o histórico de toda planta, a gente tem condição de oferecer para você todo o histórico da planta, quando ela foi cultivada, todo o manejo nutricional que foi aplicado nela. Então partindo já efetivamente para as vantagens do sistema de condução horizontal enlatada, eu destaco inicialmente o investimento. O investimento inicial é menor comparado à cultura, à condução do lúpulo em sistema vertical. Por quê? Porque aqui todos os postes que nós utilizamos são postes de eucalipto tratado. Porém, esse poste aqui, ele tem 3 metros de altura total. 2 metros e 20 livre e 80 enterrado no solo. Então, o investimento, você precisa até de mais postes do que na condução vertical. Só que esses postes, por serem menores e a bitola menor, eles são bem mais baratos do que os postes de eucalipto na condução vertical, que precisam ter 6 a 7 metros de altura. Então você vai ter já um investimento inicial menor com os postes. Outro investimento inicial que se torna bem menor é as bitolas dos cabos de aço e de arames. No sistema vertical, a bitola do cabo de aço e os seus acessórios, que são esticadores, clips, que no final do orçamento, do planejamento estratégico de implantação, é muita diferença. É muita diferença. Então, aqui que a gente trabalha com o arame, o cabo de aço, bem mais fino do que, justamente porque eles são entrelaçados, ele tem condição de ser bem mais fino do que o sistema de condução vertical, que acaba tendo que sustentar toda a planta, o peso de toda a planta. Aqui um arame ajuda o outro, né? Então, com isso, reduz bastante o investimento inicial em cabos de aço, arames e acessórios, que são clips e esticadores. Outra vantagem muito presente aqui, eu vou mostrar para vocês, não há necessidade de andames acoplados em máquinas agrícolas, tratores, ou mesmo andames mecanizados, né? Por quê? Porque praticamente de pé, os postes aqui têm altura de 2,20 metros de altura. Então, praticamente de pé, a gente faz todo o manejo. Se for uma pessoa mais baixa, dá até para usar uma pequena escada. E aí vem o outro ponto que também é muito importante. Ele oferece muito mais segurança para você e para seus colaboradores, que de repente é uma produção comercial. Se é você que vai fazer o manejo cervejeiro, vai fazer o manejo, perfeito. É mais segurança para você, uma pequena escada, nada de banquinho, uma pequena escada bem fixa no solo, você faz todo o manejo da planta, né? E se for um cultivo comercial, mais segurança e obrigatoriedade de ter a segurança do trabalho na sua propriedade. Outro fator muito importante, muito vantajoso, é a seleção dos cones, das flores maduras para se colher. Aqui, eu tenho aqui diversos cones. Eu poderia mostrar para vocês, mas não quero afetar. Mas nenhum deles está maduro. Mas se eu quisesse, eu acesso com uma tesoura e vou colhendo só os cones maduros. Enquanto no sistema vertical, você tem que podar o pé por baixo e descer a planta inteira. Aí vem cone maduro e vem cone verde. O que acontece com isso? Na hora do beneficiamento, a qualidade do lúpulo, depois de se fazer a análise, vai dar bastante diferença. De um cone maduro para um cone verde ou até um cone que pode ter se passado na hora de você descer o pé inteiro. Aqui não. Então, aqui você vem e seleciona só os cones. Então, numa mesma safra, você tem duas, três colheitas aí com a diferença de alguns dias que você vem com tesoura, já colhe e já imediatamente vai fazer o beneficiamento. Então, essas seriam as vantagens do sistema em condução horizontal e enlatada. Quais são os pontos de atenção desse sistema? Primeiro, um dos que vocês devem estar observando aqui. Que é a quantidade de luminosidade que as plantas precisam. Você tem que ter muita atenção. Se for uma área que, nessa parte da vida da planta do lúpulo, que ela já está em floração, nem tanto. Mas, na hora do crescimento vegetativo, a pré-floração, precisa de, no mínimo, 16 horas-luz-dia. Então, nessa hora, precisa se atentar muito com a luminosidade. E, se necessário, utilizar a suplementação de iluminação através de iluminação artificial. Outro fator bem importante nesse sistema, tem que se tomar muita atenção, porque vai interferir diretamente na qualidade final do lúpulo, é o manejo nutricional e o correto manejo do solo. Aqui, após a poda de inverno, na época do inverno, nós fizemos a adubação verde com a veia preta. Depois, no momento que as plantas iniciaram a brotação, nós podamos a veia e deixamos aqui mesmo, para fazer como cobertura morta do solo. Outro fator muito importante que nós utilizamos, nós temos aqui na nossa propriedade, nós ainda temos produção de hortaliças em hidroponia. E o toalete dessas plantas, do alface, da rúcula, do agrião, a gente faz uma compostagem e a gente utilizou o composto orgânico proveniente da compostagem mais um ano e o resultado, eu vou falar para vocês, é surpreendente. As plantas estão maravilhosas, maravilhosas mesmo, modéstia à parte, estão muito bonitas. Então, o manejo nutricional tem que ser muito bem afinado. Outra coisa em relação ao manejo nutricional, a necessidade nutricional da planta, do lúpulo, para cada etapa da vida dela. Na hora que ela estiver enraizando, é uma necessidade nutricional. Na hora do crescimento vegetativo, é outra necessidade nutricional. E na hora da floração, outra necessidade nutricional. Hoje existem diversos produtos já frontos para a cultura do lúpulo, tem alguns muito familiares da cultura do lúpulo que podem ser adquiridos no mercado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem no comentário. É muito efetivo para a produção. Outro fator que eu queria falar com vocês é que se tiver alguma, você for produtor ou tiver alguma propriedade e for fazer isso em escala comercial, que peça ajuda, faça uma análise do solo, peça ajuda a um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola, para que você faça o correto dimensionamento nutricional para as plantas. Ah, não adianta falar, eu vou jogar 10-10-10 e sair distribuindo adubo e sair... Muitas vezes você vai estar jogando dinheiro fora. Ao invés de ajudar, você vai estar prejudicando, porque em cada etapa você pode estar oferecendo nutrientes invertidos. Então, se tiver dificuldade, faça uma análise de solo, peça ajuda a um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo. Normalmente, nas lojas de insumo em todo o país, sempre tem um profissional capacitado para fazer essa leitura e essa recomendação. E outra coisa que eu queria falar com vocês, o núcleo é uma cultura muito nova no Brasil, muito nova mesmo. Eu sempre costumo comparar, por exemplo, a cultura do café. A cultura do café, lá se vão 500 anos de cultura do café no nosso país. E é constante a evolução genética das plantas. O lúpulo não é diferente. Quando alguém resolveu plantar lúpulo aqui no Brasil, muita gente falava, ah, isso não vai dar certo. Essa planta é de clima temperado, nós estamos no clima tropical. Nós aqui estamos em área de mata atlântica. Ah, mas isso não vai dar certo. E hoje a gente tem diversos produtores aí batendo recordes de produção. E o melhor, lúpulo com qualidade. Então, cuidado com as vozes, cuidado com as vozes, principalmente internet. O que que falar? Mas o lúpulo, o lúpulo em sistema de condução horizontal, ele não dá uma quantidade de alfa e beta ácidos interessante. A quantidade de óleos essenciais. A qualidade final do lúpulo para a utilização não é satisfatória. Eu tenho registros aqui na minha propriedade. Tem outros produtores no interior de São Paulo, região do Paraná, que utilizam o mesmo sistema de produção e comprovado com análise e a qualidade muito satisfatória do lúpulo. Principalmente quando a gente fala de pequenas propriedades. Se tiver um extensionista que acompanha a adubação, que acompanha a análise do solo, dá um lúpulo de muito boa qualidade, sim. Esse assunto de que o Zé está tirando lá da região tal, está arrancando os pés dele, porque pega pouca luminosidade, porque a qualidade do lúpulo é inferior. Desculpa, não é isso que a gente vê aqui e o contato com outros produtores nesse sistema que eu tenho, com análise, não é no blá blá blá, com análise não é essa que falam por aí. Era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre condução horizontal na cultura do lúpulo. Se tiver alguma dúvida, faça questão, deixe nos comentários, eu respondo o mais breve possível. E aqui ao lado vocês estão vendo minhas redes sociais, fica à vontade para acessar elas. Tem o meu WhatsApp direto aqui da empresa, se precisar, eu estou à disposição e agradeço que você ficou até aqui comigo. Tá bom? Muito obrigado.